Temos hoje um milhão de pessoas na fila esperando uma consulta. Tem solução? Eu penso que tem. Nós temos uma rede de 60 anos, ambulatórios médicos de especialidade. Espalhados em vários lugares de São Paulo, eles não abrem ao final de semana. Alguns poucos abrem. Nossa meta é abrir todos os finais de semana. Temos as contas, é possível fazer isso. Você elimina essa fila e começa de novo.